Será que Ana Castela está namorando um surfista? E essa notícia de que ele está indo para a Espanha, o que isso significa? Será que o casal Miotela vai voltar? Não sai daí, fica até o final. Nos últimos tempos, os fãs têm se perguntado, será que Ana Castela está realmente namorando o surfista Diego Sensi? Os boatos se intensificaram após Ana interagir, de forma descontraída com Diego nas redes sociais, deixando os fãs empolvorosa. Mas será que essa é uma nova história de amor se formando, ou apenas uma amizade colorida? O que vocês acham? Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se juntar à família, clicando no botão de inscrição e ativando o sininho, para receber todas as notificações, em primeira mão. Vamos lá! Ana Castela, com sua voz encantadora e sua presença de palco magnética, conquistou o coração de milhares de fãs em todo o país. Sua beleza cativante e seu talento indiscutível, a tornam uma das estrelas mais brilhantes do cenário musical atual. Mas além do palco, o que será que se passa em seu coração? Já tem algum tempo que rumores, especulações e muito mistério cercam a vida amorosa da boiadeira. Por exemplo, seus fãs não param de especular e apontam Diego Sensi, um surfista em influencer digital, como o novo crunch da nossa boiadeira Ana Castela. Mesmo sem confirmação oficial, uma simples curtida de Ana, em uma postagem do rapaz foi o suficiente para virar o assunto do momento. E agora, com a notícia, de que Diego está de malas prontas para a Espanha, a expectativa só aumenta. Será que isso pode significar um novo capítulo nessa história? A notícia gerou uma série de reações entre os admiradores de Ana Castela. Alguns expressaram abertamente sua torcida, para que ele permaneça distante e não volte tão cedo. Por outro lado, alguns desconfiam, que ele foi na frente e a boiadeira, quando tirar férias, vai ao encontro do suposto namorado. Enquanto isso, muitos fãs ainda não superaram, o término do relacionamento de Ana com Gustavo Mioto. A esperança de uma reconciliação entre eles é forte, especialmente com o apoio discreto, mas evidente, da família da boiadeira. Enquanto Gustavo segue sua jornada de solteiro, Ana mantém o silêncio sobre o assunto, deixando os fãs ainda mais curiosos. Será que é boato mesmo? Caso contrário poderia imaginar Ana Castela, nossa pitica se perguntando. Ele partiu. E agora? Mas calma. Tudo não passa da nossa imaginação, pois até agora ninguém tem certeza de nada. Mas uma coisa é certa, as redes sociais estão fervendo com as especulações. E agora, mais do que nunca, é o momento de vocês se envolverem. Deixem seus comentários, dê like no vídeo, ative o sininho, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever, no nosso canal Astros da Telinha, para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Vamos acompanhar e torcer, para que o melhor aconteça para a nossa querida Ana Castela. Obrigado por assistir e te o final, e aguardo vocês no próximo vídeo. Abraços.